Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho do canal Encarada e você que ainda não está inscrito no nosso canal para de dar mole, se inscreve logo no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo se inscrevendo no nosso canal você vai receber os nossos vídeos com informação e bom humor e o vídeo de hoje fala sobre o UFC Rio porque o evento que só acontece no dia 12 de maio já tem a promoção iniciada nessa terça-feira aconteceu a coletiva de imprensa oficial para promover esse UFC Rio então nós tivemos os astros do evento aqui no Rio de Janeiro Amanda Nunes a campeã, a desafiante Raquel Pennington, Lioto Machida e vários outros astros que vão participar desse evento e foi um evento muito interessante que para quem não sabe Amanda Nunes e Raquel Pennington elas são amigas então antes mesmo da coletiva de imprensa elas jantaram juntas elas e as suas companheiras elas jantaram juntas o que não é normal a gente ver acontecendo né duas lutadores que vão se enfrentar em uma disputa de título elas são amigas, elas saem juntas e tem aí uma amizade isso não é tão comum mas é legal de se ver também o dia começou com uma sessão de fotos num cartão postal carioca eles foram até o Cristo Redentor Amanda Nunes, Raquel Pennington e Lioto Machida foram até o Cristo Redentor para fazer fotos oficiais para promover esse UFC Rio Lioto Machida vestiu kimono de karatê, fez algumas poses especiais para essa sessão de fotos Amanda Nunes e Raquel Pennington também subiram no Cristo Redentor fizeram umas fotos lá de cima, ficaram juntinhas ali para mostrar que não tem nenhuma grande rivalidade entre as duas então foi uma sessão de fotos muito legal e já na coletiva de imprensa além da Amanda Nunes, da Raquel Pennington e do Lioto Machida participaram o Rodrigo Minotauro que hoje em dia está aposentado do MMA mas continua trabalhando como embaixador do UFC e também participaram desse evento o Davi Ramos que vai enfrentar o Nick Rai e o Thales Leite que enfrenta o Jack Hermanson depois de responder algumas perguntas da imprensa Amanda Nunes e Raquel Pennington ficaram frente a frente e mostraram que ali é só amizade a luta vai ficar só para dentro do octógono foi muito legal ver as duas juntas elas estão disputando o cinturão do UFC mas o clima é completamente tranquilo elas se abraçaram, tiraram fotos juntas então não tem nenhuma rivalidade mais aflorada provocação, trash talking, nada a luta vai acontecer só dentro do octógono o Lioto Machida não encarou ninguém porque o Victor Belfort não pôde vir até o Rio de Janeiro por conta de uma intoxicação alimentar mas ele também respondeu as perguntas dos jornalistas e posou para as fotos junto a todos os astros do UFC Rio que vieram para essa promoção lembrando que a venda de ingressos para o UFC Rio começa nessa quarta-feira, dia 21 de março a partir das 10 horas da manhã através da tudos.com.br os ingressos custam a partir de R$125 mas o card está muito legal, está muito maneiro tem várias lutas empolgantes para você que é fã de lutas poder ver de pertinho os astros do UFC então por hoje é só espero que vocês tenham gostado se vocês ainda não acompanham o canal encarado ainda não recebem os nossos vídeos e nem as notificações quando a gente sobe um vídeo aqui no YouTube é só se inscrever no canal encarado é só clicar no mutãozinho vermelhinho ativar o sininho de notificação que aí vocês vão passar a ficar despreocupados vocês vão ficar numa boa, tranquilão até que, pei! vídeo do canal encarado no ar informação e bom humor se você ainda não está inscrito deixe o seu comentário também se inscreve e larga o like fechou? hei! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.